Olá, sou a arquiteta Marina Alcoba, tenho 38 anos de profissão. Nosso escritório hoje trabalha em arquitetura e interiores. A gente pega na melhor das situações um trabalho desde a sua fundação, iniciamos com o projeto e vamos até a última decoração. Meu nome é Fabiano, sou proprietário da Espaço Revestir. Nós estamos com a loja aqui em Mogi há 11 anos e aproximadamente os 7 com obra-prima. Olá, eu sou o Rodrigo, sou sócio-diretor da Temper Valley Esquadrias de Alumínio. A Temper Valley tem 30 anos de mercado, fundada no Vale do Paraíba e desde 2017 aqui em Mogi das Cruzes, uma cidade encantadora que acolheu a Temper Valley de braços abertos. Hoje a gente sente muita vontade aqui com os parceiros, com os arquitetos, claro, com o relacionamento com a obra-prima que é fantástico. Oi, eu sou o Maurício Cabral, sou arquiteto. Me formei em 1993 e estamos trabalhando aqui na área de arquitetura, design de interiores, paisagismo, na região aqui de Mogi, junto com a minha parceira aqui, a Thelma Tonalha. Olá, pessoal, eu sou Raquel Miyataki e eu estou aqui na cidade há aproximadamente 20 anos. E ganhou bastante força a parte de interiores depois da formação da Associação do Obra Prima Club. É muito legal porque a gente estreita o relacionamento entre os profissionais e entre os lojistas, né? E que vocês continuem assim, continuem sempre a proporcionar para a gente essas novas experiências. Obrigada. Nós queríamos também estar parabenizando o grupo pelos encontros que foram feitos durante esse ano. É muito interessante porque você acaba tendo uma integração com os outros arquitetos. Todo o grupo Obra Prima está de parabéns. É isso aí, obrigada. Eu agradeço muito a todos os lojistas e parceiros. Durante esse ano a gente teve contato com quase todos e são eles que facilitam o nosso trabalho. São eles que fazem aqueles nossos sonhos se concretizarem da melhor forma possível. Desejar um feliz 2019 para todo mundo, muito sucesso e que 2020 venha muito forte e muito bacana para todo mundo. E por isso eu quero agradecer esse ano fantástico de 2019 a todos os parceiros da Obra Prima. Um sincero agradecimento a todos vocês. Continuo contando com a Demper Vale para 2020. Gratidão a todos vocês. Muito obrigado. E dizer que é uma honra poder fazer parte desse grupo de lojistas, onde são poucas lojas que são selecionadas, para poder ter esse selo de qualidade. Então é muito importante para a gente estar dentro de um grupo tão seleto quanto é o Obra Prima.